Agora, será que vocês sabem que o Brasil, vocês sabem que o Brasil tem um grande herói olímpico que sozinho, gente, em uma única Olimpíada, ganhou sete medalhas nas oito competições das quais participou? É sério! Uma de prata e seis de ouro, meus amigos! Vão receber esse super-herói, assim como eles, temos o prazer de receber no nosso palco do POVJ, senhoras e senhores, o Bradesco como patrocinador oficial da Paralimpíada Rio 2016, temos o orgulho de receber ele, o Tubarão das Piscinas, Clodoaldo Silva! Agora sim, agora é pra, assim como um time! Agora é pra! Até então é impossível, temos o Jibali contando os valores da sua camisa e do esporte, viajando por todo o Brasil, Flavio Canto falando dessa transformação dos indivíduos, os valores dos jogos, sob a ótica da Magic, e agora, gente, quem diria que a vida pudesse limitar os sonhos, né, e o bom humor desse cara aqui? Vocês vão ouvir agora o Prodó, pra quem já ouviu, vai repetir, mas quem não ouviu, abre o coração e a mente, mas também tem boas gagalhadas, pois esse é um showman da vida, um campeão, entanto, que nos inspira o tempo todo. Eu não vou nem fazer perguntas, porque ele nunca responde as minhas perguntas, foi que ele dá um show, gente, inspire-se, com a gente, Clodoaldo, nosso Tubarão, uma salva de palmas, gente! Boa noite! Boa noite, Otaviano! Se lembra do nosso último encontro, né, depois de enxugar as lágrimas, o que estávamos fazendo? A gente tava fazendo amor e sexo juntos! Isso aí, um programa que eu acredito que vai morrer a dois de abril, isso aí, e agora, gente, então, explicamos o nosso amor e sexo. Mas, muito boa noite, galera! Pra... E se foi me saiu, galera, agora que eu não vi todo mundo. Boa noite, galera! Pra... Espetáculo! Mas ela se destacava sempre pela emoção, pelo coração, né? E aí, veio o Giba. O Giba, sempre quando nas quadras tinha problema do levantador, algum saco, alguma coisa, colocava a bola pra ponta, e o que acontecia? Giba! Giba! O que acontecia, galera? Giba! E o Flávio, né, o Flávio é da minha idade, né? E o Flávio é muito parecido comigo, só que o Flávio pega muito mais mulher bonita do que eu, Flávio. Mas, quando eu digo que o Flávio parece comigo, é que ele é zen, tranquilão, adora perder voo, que eu também gosto, né? Atrasar, atrasar. E a Paula, a Médica e Paula, né? Nós sempre acompanhávamos a Hortência, a Janela e a Paula. Mas a Paula sempre era o cérebro da equipe, sempre a mais tranquila. A vovó Hortência sempre neurótica, querendo bater, querendo fazer tudo. Eu não tá aqui, hein, Flávio? Verdade! Mas a Paula sempre tranquila e era o cérebro e o coração da equipe. Então, esses são meus grandes ídolos. Obrigado, gente.